É importante que todos nós rezemos pela paz. Neste ano nós estamos com tantos conflitos abertos e com tanta violência em várias partes do mundo. Vamos ficar firmes na nossa fé, estudar bem aquilo que diz a nossa Igreja sobre as diversas questões e para isso ler a Palavra de Deus, mas também estudar o Catecismo da Igreja Católica. Lá está explicado o que a Igreja crê, como a Igreja crê, quais as posições da Igreja sobre as muitas questões. Mas ao mesmo tempo tem um comportamento respeitoso em relação às pessoas que creem diversamente. Nós temos que evitar a todo custo de fazer da religião um instrumento de violência, de desrespeito às outras pessoas. Deus não é honrado quando usamos seu nome para fazer violência a quem quer que seja.